Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem Calor. A aula de hoje é a aula 3, Convecção Térmica. Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? A convecção térmica é um processo de transmissão do calor em que a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Por exemplo, quando a gente aquece um líquido numa chama, as camadas inferiores, quando se aquecem, elas ficam menos densas. Então, quanto menor a densidade, ela sobe. E as camadas superiores, que estão mais frias, elas ficam mais densas e aí elas tendem a descer. Então, esse conjunto acaba por se esquentar como um todo, nesse movimento de sobe e desce. Então, se você colocar pequenas partículas, por exemplo, de macarrão, estrelinha, no líquido que está sendo aquecido, você vai poder ver as partículas se movimentando e acompanhando as correntes de convecção que se formam durante o aquecimento. Essas correntes de convecção é o que a gente vê ali do movimento do fluido, de subir e descer. Então, esse processo de transferência de calor, ele não ocorre nos sólidos. Nos sólidos ocorre somente o processo de condução de calor. Então, ele é exclusivo dos líquidos e gases. Ok? As brisas, por exemplo, elas são um exemplo. As brisas, por exemplo, são um exemplo de convecção térmica. Eu acho que você está ouvindo um barulhinho aí no fundo. Está chovendo aqui, tá? Então, mas eu acho que não dá para atrapalhar o meu áudio não, né? Então, as brisas que ocorrem nas regiões de praia, né? Elas são explicadas pela existência de correntes de convecção. E essas correntes, elas estão associadas à diferença de aquecimento da terra e do mar durante o dia, né? Por exemplo, durante o dia, a terra, ela está mais quente, porque o calor específico dela é muito menor. Então, ela demora muito menos tempo para se aquecer do que a água, né? A água precisa de mais calor para se aquecer. E, então, o ar mais quente, né? Em contato com a terra, ele é menos denso, então ele sobe por convecção. E aí, ele produz uma região de baixa pressão que aspira o ar que está sobre o oceano, né? Então, sopra o que a gente chama de brisa marítima. Aí, à noite, ocorre o inverso, né? A terra, ela se resfria muito mais rápido, né? Em virtude do seu calor específico, né? Então, o ar sobre o mar, ele sobe por convecção, porque ele está mais quente, né? Então, menos denso, então sobe. Produz uma região de baixa pressão que aspira o ar que está sobre a terra. E aí, sopram as brisas terrestres. Então, as brisas marítimas, né? Durante o dia, vão do mar para a terra. E, durante a noite, são as brisas continentais que vão da terra para o mar. Uma aplicação disso é utilizada pelos jangadeiros, né? Que, geralmente, ali no Nordeste do Brasil, eles aproveitam muito bem essas brisas. E aí, eles saem para pescar em alto mar à noite. E aí, eles são levados super de boa pela brisa terrestre. E aí, de manhã, eles são trazidos pela brisa marítima. Legal, né? Outro fenômeno que utiliza a convecção térmica é o que a gente chama de inversão térmica. Por exemplo, se nos elevarmos pelos primeiros 15 ou 20 quilômetros da atmosfera terrestre, a gente observa que o alho vai se resfriando à medida que a gente se distancia da superfície. Então, o ar mais próximo da superfície, que é a mais quente, ele é menos denso. Então, ele acende. E, quando ele sobe, ele leva consigo os resíduos poluentes. Principalmente aqueles que vêm dos automóveis, das indústrias. E aí, favorece a dispersão desses gases nas camadas mais altas. Então, esse processo simples, ele é denominado convecção atmosférica. Só que, em certas condições atmosféricas, por exemplo, esse processo é dificultado. Exemplo, quando uma camada de ar quente estaciona por longo tempo sobre uma massa de ar frio, ocorre o fenômeno denominado inversão térmica. E impede, portanto, a convecção atmosférica. Então, a inversão térmica, ela acaba por dificultando a dispersão de poluentes. Então, em um ambiente com grande número de indústrias, em circulação intensa de veículos, como geralmente em grandes cidades, como a gente vê aqui na figura, a inversão térmica, ela acaba concentrando muitos poluentes. E aí, esses resíduos, né, desses poluentes se mantêm muito próximos da superfície e acabam provocando nas pessoas sintomas fisiológicos que vão, por exemplo, à ardência dos óleos, à bronquite ou efiseimas, né, e às vezes até a cardiopatia. Para enfrentar uma noite muito fria e se deitar, Juvencio, pensando em aplicar seus conhecimentos de física, resolveu colocar o aquecedor no alto do guarda-roupa. Você acha que a decisão de Juvencio foi correta ou ele obteria melhores resultados se colocasse o aquecedor no sol? Bom, a decisão de Juvencio foi equivocada, né, o aquecedor tem que ser colocado na parte mais inferior, pois o ar quente, a gente sabe que ele torna-se menos denso, né, porque está sendo aquecido, e aí a tendência dele é subir. Se ele colocou o aquecedor no ponto mais alto do guarda-roupa, o ar quente vai subir para onde? Para o próprio teto, né, não vai alcançar a superfície ali do chão, ok? A mesma coisa acontece quando a gente vê, por exemplo, os congeladores das geladeiras. Eles geralmente ficam na parte superior, né, exatamente porque o ar esfriado, ele tende a aumentar a sua densidade, então ele acaba descendo. Então, o aquecedor deve ser colocado no solo, pois o ar quente, sendo menos denso, tende a subir. Foi uma decisão muito equivocada do Juvencio. Na sessão do Você Sabe Por Quê? No inverno, as penas dos pássaros costumam eriçar. Você sabe por quê? Os esquimós, eles fazem em suas casas usando uma matéria-prima, usando como matéria-prima blocos de neve compactada. Você sabe por quê? E o congelador, eu acabei de dizer, então você já vai saber a resposta, ele é colocado na parte superior da geladeira. Você sabe por quê? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí, no caso, no YouTube, é o canal na Academy Brasil e o Ape aí na Academy. E comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Até a próxima aula. Tchau. Tchau.